Ela só posta stories no Instagram com vídeo de Hello Kitty Eu só estou falando então não se irrite Muita foto do perfil Ela só posta stories no Instagram com filtro de Hello Kitty Eu só estou falando então não se irrite Ela faz desenhar achando que vai viralizar Chora o dia inteiro sentada no sofá Essa mina é muito bipolar E quando ela fica louca eu peço pra ela parar Ela só posta stories no Instagram com filtro de Hello Kitty Eu só estou falando então não se irrite Muita foto do perfil Colocou a da estrela, disse que é uma estrela, mas não saiu E tava perto do espelho e no pé do coronio E de vez em quando ela começava Essa mina é muito bipolar E quando ela fica louca eu peço pra ela parar